Vocês esquecem que quem procura a feitiçaria não é de coisa boa. Não existe feiticeiro bonzinho. Feiticeiro bom é feiticeiro das trevas. Nós até faz de conta que trata os orixás. Nós até faz de conta que reza para os orixás. Mas a feitiçaria veio muito antes que esses negros escravos trouxeram os orixás para essa terra. Nós é do tempo que o diabo não tinha chifre e andava como um anjo de ouro às mando de Deus. Que se foi expulso é porque foi desobediente. E a desobediência nunca quer dizer que você é ruim. Nos tempos de hoje é só você dizer que está vendo uma coisa e quer fazer outra. Não quer obedecer o senhorio. E isso foi o que passou. Vocês batem na porta do feiticeiro achando que o feiticeiro é bonzinho. Que o feiticeiro vai ter piedade. Quem tem piedade é o bispo da igreja. É o que tem a chave de Pedro. É os que andam de branco fazendo as rezas, mas que por dentro são preto e podre. Podre porque não fazem aquilo que o coração manda. E sim, na conta do pecado. Essa fé e essa religião não tem pecado. Essa fé e essa religião não tem lei que diga. Isso pode e isso não pode. Vocês procuram um feiticeiro achando que o feiticeiro vai fazer milagre. Antes de gastar um dos tem, antes de dar um pataco para a feitiçaria. Há de se olhar para dentro e ver se você merece. Se você acha que fez algo errado, não pense que alguma entidade vai te dar resultado que não vai. Quem há de te dar resultado é a tua consciência. Se você não teve respeito com o amor, bateu, traiu, chicoteou, tratou teu amor pior do que tratou um escravo. Você está gastando dinheiro e tempo em vão. Numa reza que há de dar a tua volta. A piedade que indençam os anjos. E numa casa como essa, nós não trabalhamos com anjos. Nós trabalhamos com outra coisa. Ninguém sai daqui para comer um coração humano na África e voltar. Lhe entregando a felicidade numa bandeja de prata. O pão feiticeiro faz hoje e amanhã dá o resultado. O pão feiticeiro é imponente, é astuto, não teme e não foge de um trabalho. Mas o pão feiticeiro tem conhecimento. Primeiro se ergueu e se protegeu. Se fez. Para depois. Ergueu o próximo. Agora a voz me ceia de procurar a gente que não tem. Onde? Cair morto. Achando que vai erguer sua vida. Engana-se. Engana-se. A vida de um ser humano é de tão valha quanto de um animar. E na selva só os bãos sobrevivem. E nessa selva de pedra é igual. Se você tem um bão respeito, você é respeitado. E nos tempos de hoje, o respeito vem com o pataco. O pataco compra a tua dignidade, mas não compra a tua consciência. Não adianta matar um caminhão de cabrito. Não adianta mandar vir um escravo. Açoitado. Não faça trabalho de amarração se você não ama. Não faça trabalho de amarração se for para tratar quem vence ama o tanto igual a amor. Com desprezo. Com infelicidade. Com infidelidade. A uma mulher não se bate. A uma mulher não se ergue a mão. E agora vem na porta, dizendo que amava. Que traiu. Porque a carne é fraca. Se tua carne é fraca, aqui não é o lugar. Porque o preço em pataco que aqui você paga é ilusório. A verdadeira feitiçaria, você faz com o próprio sangue. O pacto é para poucos. E a vitória é para escolhidos. Axé.